Olá, hoje eu estou aqui em São Bernardo do Campo para mostrar para vocês este apartamento que está no site do Quinto Andar. Começamos aqui pela sala, olha o fundo da porta de entrada. Aqui são dois quartos, nós vamos conseguir entrar neste daqui agora. Os quartos têm a mesma vista que a resta. Aqui é o lado do banheiro. E deixei o outro lado, a cozinha, é a área de serviço. Tem um ponto de água aqui à direita para lavar roupas e à esquerda o tanque. Espero que tenham gostado. Se quiserem visitar o Agendamento Online, diretamente no site do Quinto Andar. Muito obrigada!